Sou de cá, de volta no Shop Tour, concessionária Volkswagen. Então você está procurando Volkswagen? Pode ver aqui que eles têm toda a linha, né Edu? Todos os carros, todas as marcas nacionais importados. É. Com todos os modelos de carros. Todos os modelos. Novos e usados. Novos e usados. Agora, a gente está nessa parte de usados aqui. Quantos carros você tem aqui, mais ou menos, para quem vier aqui nesse final de semana fechar negócio? Usados eu tenho uns 40, 45 carros e tenho mais uns 550 carros novos. Fora os que estão entrando como parte de pagamento. Fora os que estão chegando como parte de pagamento de carros zero quilômetros. Ou seja, você pode trazer o seu carro como parte de pagamento aqui, tem troca com troco, tem financiamento. Como é que é a entrada? Fala da entrada. Financiamento para carro usado, 10% de entrada. Primeira parcela só para janeiro do ano 2000. Como é que é o negócio? 10%, primeira parcela para 90 dias. E é o seguinte, eu estava conversando com ele aqui, ele falou o seguinte, não perdemos negócio, portanto... De forma nenhuma. Então vamos começar com esse daqui, que é para você fechar nesse final de semana. Esse aqui é um Gol. Gol MI 97, esse carro eu vou fazer nesse fim de semana 9.400 reais. Repita. 9.400. 9.400, traz o Semi Novo como parte de pagamento, tem troca com troco, nós falamos da condição, você dá 10% de entrada e a primeira só para 90 dias, ou seja, para janeiro. Esse aqui, olha que palio bonito, esse aqui. Esse é um palio EL 1.597 para 11.800 reais. Dá para mexer, não dá? Alguma coisa a gente conversa. É? Pode vir para cá. Então vem para cá, eu sou de cara. Olha, semana passada vendeu. Como é que foi a semana passada? Foi um espetáculo. Show de bola. Show de bola. Paraty. Show de bola. Venderam tudo. Venderam bastante caro. É mesmo? Pô, que legal. Esperamos vender mais esse final. Então fala desse aqui. Essa é uma Paraty, 16 válvulas, 98, faço 14.700, pode vir para cá conversar. Tem choro? Tem chorinho. Vem aqui e chora no ombro dele, que ele é bom de negócio. Olha só que ranger, hein? Quer comprar? Pode vir para cá, traz o Semi Novo como parte de pagamento. A gente fecha com um ninho, carrinho para rodízio. Carrinho para rodízio, Uno, eletrônico em 94, 6.200. Quanto? 6.200. Também dá uma choradinha? Uma coisinha, vem para cá, vem para conversar. Faz o seguinte, vem para cá de segunda a sexta-feira, das... Das 8 às 19, sábados, domingos e feriados, das 9 às 18. Aqui é Adolfo Piano, número 1000. Telefone? 247-7000. 247? 7000. Sou de casa, você não pode perder. Vem.